Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Boa tarde, professor. Boa tarde, Sofia. Boa tarde, Gustavo. Pessoal, vou colocar minha lista de chamada aqui só para fazer a nossa chamadinha básica. Ah, meu Deus, não era isso aqui que eu queria. Agora sim. Está dando para enxergar aí, turma? Sim. Vou chamar os nomezinhos, só responder presente, tá? Ana Clara? Está aqui. Anderson? Presente, professor. Eduardo? Gustavo Martins? Presente, professor. Gustavo Pierre? Por favor. Isabela Costa? Levi? Presente. Sandro? Presente. Sofia? Presente. Thaís? Muito bem. Deixa eu salvar aqui, analisar. Vou abrir aqui a postilinha para vocês, pera só um instante. Para colocar a nossa postilinha, que nós temos assunto novo. Nós acabamos a partir de astronomia, né? Só falta por hoje os exercícios. Então, pera um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. E colocar lá. Estou vendo a postilinha, Thaís? Deixa eu abrir, então, agora os exercícios, né, de... Opa. Aqui está na parte de genética. Deixa eu subir aqui. Pera lá. Esse aqui, né? Hora do estudo? Então, vamos lá. Aí, na página 33, todo mundo a postos? Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro exercício aqui diz. O sistema internacional de unidades surgiu com o objetivo de unificar as unidades de medida, estabelecendo definições padrão. Qual instituição tem uma função semelhante na astronomia? Então, é a União Astronômica Internacional, né? O AI. Aqui em português, né? Essa é a instituição. O AI. Isso aí. Aí, ele fala aqui todo... Todo... Definir as constantes astronômicas e físicas fundamentais, determinar a nomenclatura astronômica, a fim de evitar equívocos, né? Promover atividades educativas em astronomia, e discussões informais sobre as possibilidades de futuras instalações internacionais de grande escala. Mas a pergunta, né? É essa instituição e essa é a padronização, né? Tudo o que diz respeito aí às padronizações, né? Que você tem aí dentro desse ramo da física, né? Que faz o estudo lá, né? A astronomia. Então, são eles que determinam, né? E padronizam a linguagem que é utilizada, né? No meio científico, dentro de um padrão internacional. A segunda questão... Ah, querem que esperem um pouquinho ou podem ir? O professor tem a página 31 também. Ah, tem a 31? Sim, você pediu para a gente começar da 31. Deixa eu voltar aqui, então. Ah, tá. Verdade. Então, peraí. Vamos fazer aqui a 31. Então, olha aí na página 31, pessoal. Dá para ver? Dá para ver. Então, o primeiro diz aqui. A unidade astronômica, a U, né? É uma unidade de medida muito utilizada em astronomia. Assinale a alternativa correta sobre essa unidade de medida. Então, é a distância da Terra para o Sol, tá? 150 milhões de quilômetros, aproximadamente. Então, a alternativa C aqui. A nossa unidade, né? De medida. Que é a unidade astronômica. Segundo exercício, ele pergunta. Assinale a alternativa correta a respeito do ano-luz. O ano-luz é uma unidade, né? De distância também, né? Corresponde à distância que a luz percorre, né? No intervalo de tempo de um ano. 9,5 trilhões de quilômetros. Então, a alternativa B. Terceiro exercício, me diz. Quando olhamos o céu em uma noite limpa, sem poluição luminosa e sem nuvens, podemos observar uma faixa esbranquiçada que se estende de um horizonte a outro. Essa faixa é a Via Láctea, a nossa galáxia, que recebeu esse nome dos povos antigos. No universo, há uma quantidade enorme de galáxias. A Via Láctea é apenas uma entre milhares. Explique o que são galáxias e do que são formadas. Então, as galáxias vão ser aqueles aglomerados de estrelas, planetas, poeira interestelar, que vão estar girando em torno de um centro em função da atração gravitacional. Acredita-se que as galáxias, esse centro, seja formado por um buraco negro maciço. Mas ainda precisa de uma comprovação para que isso seja um fato científico que se estenda para todas elas. Mas é o que se acredita que exista. Você também tem a presença de satélites, asteroides, cometas. Enfim, você tem toda a matéria que compõe o universo, está ali, dentro de uma galáxia. O exercício 4, ele diz, com relação ao universo, assinale a alternativa correta. Então, dentre as alternativas que nós temos aqui, a alternativa D diz, o imenso conjunto de objetos celestes e galáxias é chamado de universo. Então, é isso mesmo, o nosso universo também é chamado de cosmos. Exercício 5, uma das condições para que exista a vida, como nós reconhecemos, um planeta, tem relação com a massa e o tamanho do planeta. Discuta com seus colegas sobre por que esses dois fatores são importantes e registre suas conclusões nas linhas a seguir. Então, quem assistiu lá o filme Interestelar viu que os caras encontraram lá um buraco de minhoca, que é uma singularidade no espaço-tempo, perto lá de Saturno. Aquele buraco de minhoca representa, então, uma espécie de passagem com uma força gravitacional absurda que realiza a dobra do espaço-tempo e acredita-se, teoricamente, que ele tem uma entrada e tem lá uma saída que vai conduzir a um local muito mais afastado em galáxias, muito mais distantes. E, dentro daquela viagem que eles fizeram, chegaram lá numa galáxia onde encontraram sistemas solares com planetas que eram promissores para que abrigassem a vida. Dentro dessas condições, para que um planeta tenha condições de potencial de abrigar vida, você precisa ter o tamanho do planeta, uma certa massa. Essa certa massa desse planeta difere-se à situação de ele ser, primeiro, rochoso. Segundo, ele tem uma massa onde a gravidade, a força da gravidade que vai ser exercida na sua superfície seja suportável e seja uma força de gravidade suficiente para manter a água no estado líquido e também a formação de uma atmosfera. E uma segunda condição importante é que você precisa ter uma distância relativa da estrela que lhe orbita para que se permita condições de manter uma temperatura adequada. Essa temperatura adequada permite a existência também da água líquida e você permite também condições de criar uma atmosfera e criar condições para a existência de água líquida. Então, é a condição padrão que você tem para a possibilidade de vida na forma que nós conhecemos. São essas as condições. Exercício 6. O planeta Kepler 452b encontra-se a 1400 anos-luz e orbita uma estrela anã amarela chamada Kepler 452. Com base nessa informação, respondo as questões a seguir. Se fosse possível viajar para o planeta com uma máquina que atingisse a velocidade da luz, quanto tempo levaria para chegar ao Kepler 452b? Porque a resposta, se está na velocidade da luz e ela está distante 1400 anos-luz daqui, nós levaríamos 1400 anos, 1400 anos, para poder, partindo da Terra, chegar até esse planeta. Então, está aí a resposta da A. A resposta da B. A que distância em quilômetros está Kepler 452b? Apresente a resposta em notação científica. Então, vejam. Nós sabemos que um ano-luz, né? Em um ano-luz, nós temos lá 9,5 trilhões de quilômetros. Isso em notação científica tem 12 zeros. 9,5 trilhões de quilômetros de distância. Se isso corresponde a um ano-luz, né? De distância, 1400 anos-luz, nós vamos ter aqui a incógnita X. Então, multiplica aqui em cruz, né? Isola o seu X. X vai ser igual a 9,5 vezes 10 elevado a 12, vezes 1400. E arrumando a continha aqui, 1,33 vezes 10 a 16 quilômetros de distância. Tranquilo aqui, pessoal? 1,33 quentilhões de quilômetros. Viajando a velocidade da luz, você levaria quase um século e meio para chegar nesse lugar. Longe, né? Longe, né? Tudo bem aqui, turma? Sim, tudo tranquilo. Tudo bem. Vamos aqui adiante. Posso passar? Pode. Pode. Então, vamos lá. Tem aqui esse texto sobre o Plutão, né? Então, vamos ver aqui o textinho, o que ele diz. Como o rebaixado Plutão está dando lições sobre o Sistema Solar, né? Então, tem uma imagem capturada, né? Pela sonda em New Horizons, desse planeta anão. Isso foi em 2015, né? Façam uma ideia. Essa sonda viaja a 22 mil quilômetros por hora. Ela foi lançada num foguete, assim que entrou em órbita o foguete, com a velocidade de escape que ele tem, da nossa gravidade. Ele lançou a sonda. Essa sonda deu uma acelerada, com algumas voltas ao redor da Terra e foi direcionada lá para os nossos planetas, né? Para o Sistema Solar Externo. E aí, para chegar até Plutão, partiu de 2000... Foi, né? Conseguiu chegar lá em 2015, mas a data de lançamento aqui não mostra para nós quanto tempo que isso levou, né? Deixa eu ver se ele mostra aqui. Vamos ler o texto primeiro para ver quanto tempo que ele levou para chegar lá. Com o tamanho do pequeno piano de cauda, né? Ele é pequenininho mesmo. A sonda New Horizons, da NASA, aproxima-se de seu destino depois de uma viagem de nove anos. Olha aí, pessoal. Levaram nove anos para chegar até esse planeta anão. Com uma velocidade, um espaço de... Velocidade que ela conseguiu atingir aí na sua aceleração, 50 mil quilômetros por hora, que é uma coisa absurda de velocidade, né? Ela enviou para a Terra essas imagens revelando que Plutão não era aquela coisa que se via lá nos telescópios que nós tínhamos aqui na Terra. Como se fosse um corpo gelado, cinza, né? Mas ele apresenta aí diversas colorações. Ele apresenta uma superfície assim com muitos detalhes interessantes, né? Então, em 14 de julho, a New Horizons chegou, né? Oi? Oi? Plutão é bonitão. Pois é. Você vê que essa coloração que ele tem, né? Ninguém imaginava que ele tivesse assim, né? Todos esses detalhes, né? Quando ele ou a sonda New Horizons chegou, então, a 12.500 quilômetros de Plutão, né? Revelou todos esses detalhes, né? As paisagens aí em tons avermelhados, né? A gente imaginava que era uma coisa cinza, né? E não, mas ele tem ali vários tipos de detalhes bem interessantes. A sonda já transformou o conhecimento da ciência sobre Plutão e a região conhecida como sistema solar exterior, porque ela passou, né? De Plutão e aí, após essa passagem, revelou, né? Após o cinturão de asteroides lá entre Marte e Júpiter, outros cantos mais remotos, né? Ou locais mais afastados. No início da década de 90, astrônomos começaram a desconfiar de que Plutão não estava sozinho. Descobriram que o sistema solar estava, né, exterior, estava repleto de um enxame de pequenos objetos congelados. E esse enxame de objetos congelados foi chamado de cinturão de Kuiper, né? Um anel gelado que vai além de Netuno, né? Em 2005, eles encontraram Éris, né? Um objeto maior que Plutão, o que fez que o status de Plutão acabasse caindo aí para o planeta anão, né? Então, acreditaram que ele seria mais um elemento lá do cinturão de Kuiper, né? Não parte de um planeta, de um sistema solar. Acabou sendo rebaixado para a categoria de planeta anão. Aquelas condições para que seja planeta, né? Ele tem uma órbita independente, né? Ele não tem nenhum outro objeto que percorra a mesma trajetória de órbita que ele. E como Plutão está ali percorrendo, né, uma trajetória de órbita que segue lá o cinturão, aí ele foi rebaixado a planeta anão. Então, a luz solar, né, demora oito minutos para chegar na Terra, mas para Plutão são cinco horas, né? E mesmo assim ela vai chegar lá com uma intensidade bem mais fraca, né? Você vai ter uma intensidade de mil e quinhentas vezes menor do que nós temos aqui. Então, você espera que lá realmente seja muito frio, né? Uma temperatura na média, 230 graus negativos. Quando nós temos aí o zero absoluto, a temperatura mais baixa existente no universo, é de 273.14 abaixo de zero. Então, é quase que zero absoluto, né? Então, vem a análise aqui na primeira, explique com suas palavras qual a função da sonda New Horizons. Aí a resposta é pessoal, né? Sempre nós mandamos sondas para os planetas, para o Sistema Solar, para fazer os estudos, né? Para fazer, coletar dados, coletar informações, o máximo de informações possíveis, para que você possa fazer um detalhamento de como funciona o nosso universo, né? Na dois, o que é Sistema Solar Exterior? E quais planetas do Sistema Solar estão nessa região? Então, voltando lá no texto, nosso Sistema Solar Exterior, Você procura aqui. Está aqui, ó. A região conhecida como Sistema Solar Exterior é localizada após o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Então, esse é considerado, né? Sistema Solar Exterior. Região que fica após o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Vamos lá para o terceiro, né? Que evento descoberta marca a discussão de que Plutão deveria ser classificado como um planeta anão? Bom, eles descobriram Ares, né? Então, em 2005, foi encontrado Ares, né? Esse objeto maior que Plutão, né? E não guardava características de planeta, como, por exemplo, ter uma trajetória de órbita independente. Então, aí, rebaixaram Plutão, porque ele tinha um comportamento, né? Muito similar a Ares, que não é planeta, não tem a sua trajetória de órbita bem definida. E em 4, exercício 4, aqui o texto apresenta o título Como o rebaixado Plutão está dando lições sobre o Sistema Solar. Qual o sentido da palavra rebaixado? Então, rebaixado quer dizer que ele caiu de categoria, né? Ele ficou numa categoria inferior à que ele era classificado anteriormente. Simplesmente isso. Tranquilo até aqui, turma? Tranquilo. Aqui na página 33, eu já respondi o primeiro exercício, né? Vamos lá para o segundo. Ele fala aqui, suponha que num certo dia o sol esteja a pino, quer dizer, a pino ele está no ponto mais forte, mais alto ali, né? Sob a sua cabeça. Na cidade de Jussara. Isto ocorre no meio-dia solar verdadeiro. Um aluno ou um poste em Jussara não teria sombra nesse instante. Então, aqui em Jussara, quando o sol, né? Sol do meio-dia a pino, né? Corresponde realmente ao horário, né? Lá do meio-dia. Os desenhos representam a sombra de um poste nas cidades de Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Oiapoque. No mesmo instante, escreva abaixo de cada desenho o nome da respectiva cidade. Dados os pontos cardeais, né? Norte e Sul. Então, aqui, nós verificamos o seguinte, né? Oiapoque, lá no Amapá, olhando aqui para o nosso mapa, ele está bem aqui em cima, né? Lá no extremo norte aqui do Brasil. Já Porto Alegre, já está aqui próximo do extremo sul. E Jussara, né? Já está aqui numa região que está mais próxima do... mais próxima do Equador, vamos dizer assim, né? Então, se em Jussara não há sombra, né? E aqui nós vemos região norte e região sul, o que acontece? No Amapá, eu vou ter o sol numa posição que vai estar um pouquinho... um pouquinho inclinada, uma inclinação com relação à Jussara, aqui em Oiapoque, a inclinação do sol vai estar um pouquinho diferente do alinhamento em Jussara, assim como Porto Alegre. Então, o que acontece? Se eu olhar lá para a região norte, onde eu tenho Oiapoque, eu vou ter uma sombra projetada, porque o sol ainda não atingiu, né, o seu ponto máximo de pico com relação à referência que eu tenho lá na cidade de Jussara, onde eu não tenho sombra. Oiapoque, no Amapá, está mais ao norte. Vocês podem ver aqui, né? Então, quando a cidade está mais ao norte, significa que o sol ainda não atingiu o seu ponto de pino, ponto mais alto, né? Ele tem essa movimentação que ele está fazendo, vamos dizer que o sol está se movimentando nessa direção. Na rotação da Terra, vai em outros sentidos, o sol está ainda se movimentando de sul a norte. E aí, quando eu tenho a sombra projetada na região sul, quer dizer que eu tenho o sol nessa posição, já passou do seu ponto lá de pino, né, e está projetando uma sombra que vai se prolongar na região em direção ao sul, o ponto cardeal aí do sul. Então, isso aqui vai ser Porto Alegre. Então, aqui tem o Oiapoque, sombra se projetando ao norte, e Porto Alegre, no sul, sombra se projetando na direção sul. Tudo bem, pessoal? Tudo. Aí, com base nas imagens, a questão anterior, que argumento podemos utilizar para afirmar que a Terra não pode ser plana? Relacione sua resposta com a descoberta de Eratóstenes da Biblioteca de Alexandria. Então, vocês lembram lá do Eratóstenes, né, ele, o que que ele fez do Eratóstenes? Ele cavou lá o buraco, né, e percebia lá que o buraco que ele cavava havia uma certa projeção de sombra, né, numa certa profundidade. E mesmo fincando lá uma estaca, em diversas posições, no caso, ele fincou a estaca em uma cidade, depois em outra cidade mais distante, ele percebia que a medida das sombras, tanto em estaca quanto buraco, as medidas de profundidade e de tamanho de sombra eram diferentes por uma mesma hora do dia. Isso só pode ser explicado pelo seguinte, a Terra tem curvatura. Se você tivesse uma Terra que fosse plana, se você, então, colocar uma estaca para a sombra em um local e em um outro mais afastado, o tamanho da sombra deveria ser a mesma, porque a luz incide em linha, sabemos que os raios de luz se projetam em retas, você, então, deveria ter, se a Terra fosse plana, tamanhos de sombra iguais, não foi isso que aconteceu lá no experimento que o nosso amigo grego fez. Então, como ele percebeu que havia diferentes tamanhos de sombra, quando ele mediu cidades que estavam afastadas a 800 quilômetros uma da outra, no mesmo horário, no mesmo dia do ano também, então, significa que a Terra tem curvatura, ou seja, é redonda. Uma maneira fácil de comprovar a curvatura da Terra. Tranquilo aqui, pessoal? O exercício 4 diz aqui, o asterismo da Ursa Maior é de grande referência para os habitantes do Hemisfério Norte. Ele é formado por um belíssimo grupo de estrelas e também pode ser visto nas regiões próximas da linha do Equador. Assim como a Ursa Maior, o asterismo do Cruzeiro do Sul é bem conhecido dos habitantes do Hemisfério Sul. Assinale a alternativa correta para a definição de asterismo. Então, tem que lembrar, não pode confundir o asterismo com constelação. O asterismo, ele significa o quê? Você pega uma parte do grupo de estrelas que forma aquela constelação e ela representa uma figura, ela lembra uma figura para você. Então, vai ser o quê? Um conjunto de pontos, de estrelas no céu que vão te lembrar uma figura. Alternativa B aqui. É o nosso asterismo. Aqui eu tenho no exercício 5, no desenho abaixo da Lua, tem a Lua e algumas estrelas, faça um círculo sobre a única estrela de cada desenho que não poderia estar onde foi desenhada, pois nunca seria vista ali. E aí, pessoal, se você tem aqui, é bem simples isso aqui, eu tenho aqui a Lua e eu não poderia ver essa estrela que está aqui, porque como é que uma estrela vai estar na frente da Lua? As estrelas estão muito mais afastadas, a estrela mais próxima que nós temos de nós é o Sol. Não tem como. De novo aqui, outra estrela nessa região e nós sabemos que a Lua aqui está entrando lá na sua fase minguante, ela vai entrar em Lua nova, ou seja, essa parte aqui que está iluminada ainda, e uma parte que está escurecida, então não tem como ver essa estrela que está aqui também, ela está lá atrás da Lua, não pode aparecer na frente dela. Tudo bem, turma? Por enquanto, sim. Isso aí. O exercício 6, ele diz aqui, as galáxias são aglomerados de estrelas, planetas, asteroides, cometas e outros objetos celestes que giram em torno de um centro. A Via Láctea é uma galáxia do tipo espiral e pode ser vista em um céu noturno em noites de céu limpo, mesmo a olho nu. Entre as muitas estrelas pertencentes à Via Láctea, qual delas é a mais importante para nós? Obviamente que é o Sol, né? O Sol é a estrela mais importante porque é ele que é a fonte da nossa energia, né? É a fonte de energia para que possibilite a vida na Terra. O exercício 7, o enunciado tem 20 linhas, a resposta 2. Ô louco! O sistema solar foi formado há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, a partir de um enorme fragmento de uma nuvem de gás e coelha interestelar denominada nebulosa solar. Ele é composto de oito planetas, além de asteroides, cometas e satélites que orbitam alguns desses planetas. Dos planetas do sistema solar, qual deles percorre uma órbita mais próxima do Sol? Bom, Mercúrio, né? É o que tem a menor órbita ali. Aliás, a órbita mais próxima do Sol, ele está mais próximo do Sol. E o planeta que percorre a órbita mais afastada, é o que está mais afastadão lá, Netuno, né? É o último planeta do nosso sistema solar, ele está mais afastado do Sol. Exercício oito. Imagine que pudéssemos colocar todo o sistema solar dentro do recipiente e que a massa e que a massa de todo o sistema tivesse mil quilos. É mil ou um quilograma? Um quilograma, tá? Um vírgula zero, zero, zero. Nessa situação hipotética, qual seria a massa do Sol? Então, lá no texto, né? Quando você pegar a relação entre o tamanho da Terra e o tamanho do Sol, e você fizesse aí uma regra de três, onde você tem a proporção, né? Entre a massa da Terra e a massa do Sol, a situação, então, pegando todo o nosso sistema solar, você teria que, praticamente, toda a massa do sistema solar estaria concentrada lá no Sol, né? Então, você teria 0,9985 quilogramas correspondendo à massa do Sol. Então, tá aí. Nós vimos lá no texto que foi colocado anteriormente, que 99,85% da massa do sistema solar está concentrada, está concentrada, não, corresponde, né? a participação da massa do Sol. Se você pegasse um quilo de referência, então, pegando um quilo de referência, a massa vai ser 0,9985 quilogramas. E passando para a notação científica, 9,985 vezes 10 a menos 1 quilogramas. Tranquilo aqui, pessoal? Tranquilo. No exercício 9, ele diz o sistema solar é formado pelo Sol que ocupa o centro do sistema por oito planetas e por satélites. Planetas anões, asteroides e cometas. Analise as afirmações a seguir sobre o movimento dos planetas. Primeira afirmação, todos os planetas giram em torno do Sol em um movimento chamado de rotação. Esse movimento permite a contagem dos dias. os planetas giram em torno do Sol em um movimento chamado de translação e a translação permite a contagem dos anos. A rotação é o movimento que o planeta faz em torno do seu próprio eixo. Dois, todos os planetas giram em torno do Sol em um movimento de translação. Verdade. Esse movimento é executado pelos planetas todos no mesmo sentido. Não, tem planetas que giram no sentido oposto. não são todos que vão fazer a translação no mesmo sentido. Terceiro, todos os planetas do Sistema Solar giram em torno do seu eixo de rotação de oeste para leste com exceção de Vênus e Netuno que apresentam sentidos de rotação contrários aos demais planetas. Isso é verdade, nós vimos lá no texto, esses movimentos de, desculpa, os movimentos de translação. e aí nós temos aí a alternativa correta, está correto somente o que se afirma em, ele marcou aqui a alternativa que está correta, na afirmativa 2. Então, está aí, afirmativa 2 correta. Agora, eu esqueci daqui da afirmativa 4, todos os planetas apresentam órbitas muito excêntricas em torno do Sol. não, as órbitas não são excêntricas, muito elípticas, vamos dizer assim, formato de elipse, são órbitas circulares. Então, não está correto. E aqui, na 3, os planetas vão girar o eixo de rotação de oeste para leste, não é o contrário, é de leste para oeste, então, é de leste para oeste, tanto que o Sol nasce a leste e se põe a oeste por causa do nosso centro de rotação. Então, está errada, meu irmão, está errada, só temos a afirmativa 2 correta, portanto, a alternativa D. O exercício 10, abaixo, há uma imagem da Terra e de Urano, na mesma escala, para você ver como a Terra é pequena se comparada a Urano. Calcule quantas vezes, aproximadamente, o diâmetro de Urano é maior do que o da Terra. Abaixo deles, há uma régua para ajudá-lo, mas você pode usar qualquer régua para medir os diâmetros. Depois, é só dividir o diâmetro de Urano pela Terra. Então, vamos medir aqui. Você pega aqui, ele está se referindo ao diâmetro, então, o diâmetro de Urano está aqui. Esse valor aqui vai aproximadamente até 4, e meio. Deixa eu ver aqui. Vai de zero. chegando aqui até 4. E o diâmetro da Terra, aqui eu tenho de 4,5 a 5,5. Então, eu tenho aí o diâmetro de Urano em torno de 4 centímetros aqui, e o diâmetro da Terra de 1. Então, a relação que eu tenho, o diâmetro de Urano dividido pelo diâmetro da Terra, o diâmetro da Terra vai ser igual, essa razão, 4 de Urano para 1 centímetro da Terra. Multiplicando isso em cruz, eu tenho aqui o diâmetro de Urano vezes 1 da diâmetro de Urano vai ser igual a 4 vezes o diâmetro da Terra. Então, está aqui a resposta 4. Tudo bem, pessoal? Sim. vamos aqui adiante. O exercício 11, vejamos o que ele pede aqui. Todos os planetas do Sistema Solar giram ao redor do Sol no movimento chamado de translação. Um ano corresponde ao tempo que cada um leva para completar esse movimento. A tabela a seguir mostra a duração do ano em dias terrestres em cada planeta. Então, eu tenho aqui Mercúrio. A translação dele leva 88 dias, o ano dele. Vênus, 225, Terra, 365, Marte, 687, Júpiter, 4.333 anos, Saturno, 10.759, Urano, 30.687, e Netuno, 60.190 anos. Anos, dias, desculpa. Em anos, duração em dias. com base nesses dados, respondo as questões a seguir. Qual planeta tem o ano mais curto? Mercúrio, 88 dias. Qual planeta gira mais perto do Sol? Mercúrio, ele está o primeiro planeta do Sistema Solar mais próximo do Sol. Qual planeta tem o ano mais longo? Netuno, 60.190 dias. E qual planeta gira mais longe do Sol? Netuno, está mais afastado. E quanto mais afastado tiver o planeta do Sol, maior o tempo que ele tem para completar o seu movimento de translação. Mais longo é o ano dele. Quanto mais próximo do Sol, menor é o tempo para a translação ao redor do Sol, menos tempo vai levar para completar um ano, ou seja, uma volta completa em torno do Sol. Escreva C certo ou E errado na frente de cada afirmação. Os planetas descrevem uma órbita elíptica ao redor do Sol? Está certo. Essa elipse é uma elipse de excentricidade pequena, quase que uma circunferência, mas não deixa de ser uma elipse. Item B. Os planetas giram ao redor do seu eixo no movimento chamado de rotação? Verdade. giram em torno do seu eixo e o dia é contado a partir dessa rotação completa. Os planetas viram ao redor do Sol num movimento chamado de translação? Está certo? Translação é um movimento de volta completa ao redor do Sol. Caracteriza o período de um ano. E Deus, planetas viram ao redor do Sol em 365 dias? não, só a Terra, não é? Está errado. A Terra, sim, 365 dias, mas os demais planetas têm um período de translação em dias diferente do da Terra. Depende da distância que ela está, que os planetas estão no Sol. Exercício 13. Todos os planetas, planetas anões e luas, têm dias. Abaixo uma tabela com a duração dos dias de vários astros. Dado H igual a hora e M igual a minuto. Então, aqui tem Mercúrio. Duração do dia, 1.407 horas e 30 minutos. A rotação de Mercúrio é bem lenta, sim, né? Vênus, 2.802 horas. Período de rotação completo. Terra, 24 horas. Marte, 24 horas e 37 minutos. Júpiter é mais acelerado, aqui, 9 horas e 48 minutos. Saturno também, 10 horas e 12 minutos. Urano, 17 horas. Netuno, 19. Plutão, 153 horas. Qual astro tem o dia mais curto? Não dá pra ver que é Júpiter, né? 9 horas e 48 minutos. É o período de rotação dele. Um dia lá de Júpiter, somente 9 horas e 48 minutos. A velocidade de rotação dele é muito maior. 14. Escreva sobre os pontinhos o nome do planeta a partir das informações dadas. Então, não tem luas, orbita entre o Sol e a Terra e tem quase o volume da Terra. É o mais quente dos planetas, efeito estufa gigantesco, brilha mais do que todos. Vênus, né? Vênus, ele tem uma atmosfera densa, né? e essa atmosfera densa provoca um efeito estufa muito intenso. Então, é o mais quente, né? A maior temperatura no sistema solar. Aí vem a outra afirmação. Vamos ver o que ele diz aqui, né? Tem duas luas pequenas, né? Deverá ser o primeiro a ser visitado por astronautas, tem metade do diâmetro da Terra e superfície avermelhada. Ah, falou superfície avermelhada, né? O diâmetro é um pouco menor do que da Terra, né? Metade do lugar da Terra. Marte, essa cor avermelhada em função dos minérios de ferro, né? Que tem na sua superfície. Aí tem esse outro, tem o mais intenso campo magnético, né? Tem anéis, então é Saturno, é o segundo mais brilhante. Gasoso, tem o dia mais curto e é o maior de todos os planetas. Júpiter, né? Esse campo magnético dele realmente é muito intenso e também a gravidade é muito intensa ali, né? E aí, finalmente vem a Terra, né? Pouco maior do que Vênus, tem campo magnético e auroras, gira ao redor do Sol, entre Vênus e Marte, tem vida em abundância e tem muita água. Então, Terra. Tranquilo aqui, turma? Vamos adiante? Tranquilo. O exercício 15 diz, o Sol parece ser do tamanho de uma bola de futebol, mas isso é porque ele está a 150 milhões de quilômetros da Terra. De Mercúrio, ele é visto muito maior e de Plutão é minúsculo. Provavelmente, Marte deverá ser o primeiro planeta a ser visitado por astronautas. De qual tamanho o Sol será visto em graus pelos astronautas em Marte? Vamos ajudar com um exemplo, né? Suponha que na figura ao lado L seja o diâmetro da Lua, isto é, 3.476 quilômetros e R, sua distância média à Terra, que é de 384 mil quilômetros. Com isso, o diâmetro angular θ, que é essa letra grega, compreendido pela Lua vista da Terra, é de θ é igual a L dividido por R, ou seja, 3.476 dividido por 384 mil quilômetros. E isso vai dar uma medida em radianos, que é uma medida, uma unidade de ângulo, 0,009 radianos. Mais um radiano é cerca de 60 graus. Logo, o diâmetro angular da Lua visto da Terra é em graus 0,009 radianos vezes 60 graus 0,54 graus. Coincidentemente, este é praticamente o mesmo diâmetro angular do Sol visto da Terra. Repita o cálculo acima e calcule o diâmetro angular do Sol em graus visto de Marte. Dados, diâmetro do Sol cerca de 1,4 milhão de 200 mil quilômetros. E a distância média até Marte cerca de 228 milhões de quilômetros. Então, você faz um cálculo análogo. Você vai ter essa situação para você calcular o seu teto. Então, o que você tem aqui na figura? Aqui você vai ter o ângulo em radianos. aí você vai ter aqui os dados que ele te deu na aldeia entreangular do Sol e você vai ter também a distância de 1.400 quilômetros média até com relação ao Sol e 228 milhões de quilômetros com relação à Marte. Então, é só aplicar a mesma relação. Se o nosso teto que é o cálculo que nós façamos vai ser igual a L sobre R ele deu para nós então para o cálculo do diâmetro angular do Sol visto de Marte com o diâmetro lá do Sol de 1.400.000 quilômetros. então meu L vou colocar aqui 1.400.000 só substituir corresponde a esse L e a distância R 228 milhões de quilômetros ou seja, a distância do Sol lá para Marte 228 milhões de quilômetros de quilômetros dividir dividir em cima e embaixo por 7 vai ficar 7 sobre 1140 e essa divisão vai se dar 0,006 radianos. Então, como sabemos que para passar radianos para graus cada radiano equivale a 60 graus esse ângulo θ vai ser 0,006 vezes 60 portanto 0,36 graus. Tranquilo, turma? Tranquilo. Só um exercício que ele colocou mais para você fazer umas continhas do que para qualquer outra coisa. Exercício 16 Abaixo apresentamos 8 círculos que representam em escala como o Sol é visto a partir de todos os planetas em sequência. Indicamos um dos círculos como o Sol é visto da Terra e você vai colocar um X sobre o círculo que representa nessa escala como o Sol será visto a partir de Marte. Bom, então Marte está mais afastado do Sol. Nós temos lá os planetas na sequência Mercúrio, Vênus, Terra e depois Marte. Se eu vejo o Sol a partir da Terra nesse tamanho em Marte que vai estar mais afastado ele vai aparecer um pouco menor. então eu vou enxergá-lo desse tamanho aqui. Tudo bem, turma? Mesmo porque Marte é o planeta que vem na sequência logo depois da Terra. É o que está um pouco mais afastado com referência à Terra. 17, a unidade astronômica AU é a medida da distância da Terra ao Sol e equivale a 150 milhões de quilômetros. Essa unidade é medida muito usada em astronomia principalmente para indicar distâncias dentro do sistema solar. Imagine que vamos construir um sistema solar em escala de distância e nesse experimento uma unidade astronômica equivale a 1 quilômetro. colocamos o Sol na origem do nosso experimento e a partir dele vamos colocar os planetas em que posição devemos colocar a Terra. Bom, se a Terra está a uma distância do Sol de 150 milhões de quilômetros então se você colocou sua referência no seu experimento como tendo uma unidade astronômica ou 150 milhões de quilômetros correspondendo uma unidade astronômica a 1 quilômetro então 1 quilômetro equivale a mil metros e esses mil metros então você vai ter que ser alternativa alternativa B então se uma unidade astronômica que é a distância da Terra ao Sol vai equivaler a 1 quilômetro se você pegar o seu Sol e colocar lá no centro convertendo isso para metros 1 quilômetro tem mil metros então você vai colocar a Terra a mil metros de afastamento daquele Sol que você colocou 18 a Via Láctea é a galáxia no qual o sistema solar pertence pode ser vista olho nu e uma noite de céu limpo porque ela recebeu esse nome então os antigos lá enxergavam aquilo como o caminho do leite porque ela tem o formato mesmo de um quando você observa no céu ela cruza o céu indicando assim como se fosse um caminho brilhante e acabou sendo batizado como Via Láctea o que são as nuvens de Magalhães então as nuvens de Magalhães são galáxias tem uma galáxia maior a grande nuvem a pequena nuvem é uma galáxia um pouco menor esse tamanho está relacionado com a proximidade que elas têm da nossa galáxia a Via Láctea é uma galáxia do tipo espiral sim qual é a sua extensão agora que está a extensão dela vocês viram aqui nós temos mais de 150 mil anos-luz de uma extremidade a outra o universo é composto de uma infinidade de galáxias e elas têm uma infinidade de estrelas qual é a estrela mais próxima da Terra a estrela mais próxima é o Sol e a segunda mais próxima é a próxima Centauri que está lá há quatro anos-luz no nosso planeta 22 qual é a teoria mais aceita atualmente para a origem do universo então a teoria mais aceita é a teoria do Big Bang o universo se formou de um ponto onde toda a matéria estava concentrada esse ponto sofreu uma expansão uma expansão violenta e você teve a formação então de todo toda a matéria e energia que existe no universo até hoje você tem essa expansão acontecendo tudo partiu então do nosso Big Bang tudo bem até aqui pessoal? tudo maravilha turma 10 minutinhos de descanso para vocês a gente já retoma aqui tá aqui umas 5 horas beleza? dá tempo de tomar um cafezinho lá beleza ok eu esqueci de ligar minha câmera que eu tô falando sem aparecer aqui ninguém me avisou já já nós voltamos aí então turma tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E eu tenho aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto